E aí galera, olha aí, estojo de primeiros socorros. Eu montei esses dias, queria mostrar aqui o que que acontece, já tenho dois vídeos aí sobre estojos de primeiros socorros, vocês podem conferir aí no canal, vou botar aqui o card, mas são estojos, aliás dois não, acho que eu tenho três. São estojos para ambientes mais duros, para acampamento, para passar um dia no mato e tal. Não é o caso disso aqui. Eu montei esse estojo aqui porque há uns dias atrás eu estava fazendo uma atividade esportiva aí que eu faço habitualmente e eu machuquei a mão. E aí sangrou bastante e eu não tinha lá um material que fosse legal para estancar o sangramento. Então me deu um pouco de trabalho, eu tive que parar de fazer o que eu estava fazendo. As pessoas ficam um pouco assustadas quando vem sangue, né? Apesar de não ser nada grave, mas sangue sempre assusta, fica todo mundo em volta comentando. E eu não tinha na bolsa um estojo, um material melhorzinho. Eu levei apenas alguns band-aids e não foram suficientes para isso aqui. Bom, enfim, eu dei meu jeito lá e aí chegou em casa e eu resolvi me organizar. A primeira coisa que eu fiz foi pegar este belo estojo aqui, que eu ganhei, do meu amigo José Carlos, do canal Tuera e Natura. É mais um presente aí que o José Carlos me deu. Eu tenho há muitos anos isso. Além de ser uma coisa bacana, bonita, super funcional, né? Um estojinho desse para você ter no seu carro, na sua bolsa de andar na cidade, de ir para a ginástica, na sua mochila. Nada muito complicado. Vou mostrar para vocês, tá? O que eu quis nesse estojo aqui? Colocar coisas que vão me ajudar num curativo de um corte superficial com pouco sangramento ou até um corte mais profundo, mas sem muitas complicações. Então, o que que eu coloquei aqui? Uma atadura. Isso é fundamental. E eu gosto muito dessas ataduras pequenas. Aquelas ataduras muito grandes, elas acabam não sendo práticas. Coloquei aqui alguns curativos adesivos, mas tem que ser de boa qualidade, pessoal, porque a gente estando suado, esses curativos aqui não funcionam muito bem, né? Então, eu coloquei de dois tamanhos e esses suaves aqui, ó, com álcool. Isso é descartável, né? Aqui dentro tem um algodãozinho com álcool. Se você tiver com a pele muito engordurada, muito suado, para o curativo aderir melhor, você passa isso em volta. Não adianta passar isso aqui em cima do ferimento, tá? Não é para isso. Passa em volta e aí o curativo vai aderir legal. Esse paradrapo, se tiver dificuldade com aderência, o suave funciona para a mesma coisa. Uma tesourinha escolar, que também ganhei da minha amiga Fabiana. Obrigado, Fabiana. Adorei essa tesoura aqui, ficou perfeita aqui. Algumas compressas de gás. Não precisa muito, né? Se a gente usar direitinho, isso aqui dá para fazer muito curativo. Sangramento é igual a compressão. Então, a gente vai usar a gás, né? Para comprimir até parar de sangrar e depois fecha o curativo. Pessoal, aqui tem uma coisa que eu acho super útil em qualquer estojo de primeiros socorros, que é um absorvente feminino. Obviamente, ele não está aqui para a finalidade daquele que foi criado, né? Isso aqui tem uma capacidade de absorção maior do que as gases. Melhor do que algodão, né? Então, é ótimo para fazer curativo, principalmente em áreas que sangram muito, como, por exemplo, couro cabeludo. Você põe no couro cabeludo, em faixa, com a compressa, e ele vai segurar aquele sangramento inicial até formar o coágulo e parar de sangrar, sem fazer aquela lambança na tua cara, no cabelo, né? Isso funciona muito bem para curativos de sangramentos maiores, tá? Então, vale a pena carregar aqui. Outra coisa, luvas. Aqui eu tenho três pares de luvas de látex. Pessoal, antes que comece o mimimi do popopó, do piriri, do ai ai ai, as luvas, nesse tipo de de kit, elas têm a finalidade de proteger a sua mão contra o sangue do outro que você possa vir a socorrer. Tá? Então, a luva aqui não precisa ser luva esterilizada, certo? Basta ser uma luva limpa, nova, você deixa ela aqui, não tem problema nenhum. Se você for socorrer a si mesmo, sua mão tá suja de graxa, de, sei lá, poeira, qualquer coisa, né? E aí você não quer correr o risco de contaminar uma ferida aberta, põe a luva. Ela não está esterilizada, mas ela vai estar muito mais limpinha do que a sua mão, né? Mas o principal aqui é você se proteger do contato com o sangue dos outros, que hoje em dia isso é um problema. Não rola essa de você ir lá botar a mão no sangue de quem você não sabe quem é, porque tem risco nisso aí hoje em dia, tá bom? É isso, pessoal. O meu kit de mochila para atividades físicas vai ser esse aqui. E assim eu fico mais tranquilo, né? Se eu precisar fazer um curativo num ferimento como esse aqui. Depois eu levei dois pontos aqui, mas se eu tivesse com esse estojinho, as coisas teriam ser resolvido mais facilmente. Muito legal esse estojo aqui, tô curtindo muito isso. Vai aqui, ó, na bolsa. Ficou leve, ficou uma coisa bem, assim, prática. Então eu vou deixar até aqui, tem um compartimentozinho aqui, ó, de elástico que ele vai dentro. Olha aí, vai ficar aí. Minha vida tá resolvida, certo? Então, pessoal, estojinho pra gente jogar bola, praticar um esporte, uma atividade física. Valeu? Um abraço.